Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você descobre igual eu vou descobrir se tem como fazer um suporte para a antena da OGcom sem usar solda, cara. Pensa numa tarefa difícil. Eu tentei levar em vários locais aqui, um fala que não pode, outro não faz, então eu realmente resolvi fazer, eu pessoalmente resolvi fazer. Eu vou usar uma esmilhadeira, uns canos e você acompanha no vídeo aí. Será que deu certo? Será que não deu? Tem alguma sugestão? Coloca aí embaixo aí. Vamos para o vídeo, segura aí. E aí 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 Uma parte que é bem interessante para vocês. Para fazer fazer as marcações, eu vou fazer fazer as marcações, esse aqui ó Eu coloco ele aqui, fixo aqui onde eu quero colocar, eu estou deixando aqui um meio centímetro Meio centímetro, vou lidar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, meio centímetro, bem aqui ó Bem aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, as formigas grudadas ali, nossa, aí está, beleza. E aí E aqui, ó, como é? Música 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 E finalmente está pronto o meu suporte Olha aí Sem usar a máquina de solda Então como ficou Você já viu lá instalado Viu que deu muito certo, ficou muito firme E agora vou anotar umas coisas Que eu vou precisar e talvez se alguém For fazer também aí, vai precisar As medidas Vamos lá então Tem uma fita métrica de roupa aqui Ficou medindo Temos a medida aqui de 39 centímetros De comprimento Ela toda Essa fita de medir roupa é tensa E vamos ver agora os buracos do suporte Aí eu, deu quase 7 centímetros Eu deixei mais largo para a abraçadeira ter mais espaço para prender na torre lá e não ficar frouxo Já essas aqui serão um pouco mais diferente A medida Ele está com Está no 6 6 centímetros aqui De um parafuso no outro Para pegar no meio 6 centímetros Agora de largura Espera só Vamos ver aqui Deu 29 centímetros Ó Tá vendo? E agora E agora vamos ver por dentro Por dentro que está o grande macete do negócio Olha aí por dentro como é que ficou Totalmente blindada Eu coloquei os suportezinhos na lateral dela Porque os parafusos não entravam Nesse buraco aqui, né? Porque essa lata aqui Até onde eu sei Ela é pra Pra microtique, né? A placa E essa aqui é uma ubiquite Então Não bateu Eu fiz esses buracos aqui Depois eu vou fazer um vídeo específico Explicando isso aqui que foi feito Mas basicamente é isso, ó Os dois polos ligados ali dentro E a antena ligada aqui Eu coloquei nas laterais aqui E tem lá dois parafusos também Lá na lateral Capaz por aqui Mas a ênfase principal desse vídeo É o suporte Feito sem soldas Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe um curtir aí embaixo Se você tem alguma sugestão Pra ficar melhor ainda esse suporte Deixe aí embaixo nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri